Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vou mostrar pra vocês aqui o novo Nissan Kicks, modelo exclusivo, com motor 1.6 flex, câmbio automático, ano 2023. Vou mostrar pra vocês galera alguns pontos positivos e negativos, o espaço interno dele, todos os opcionais que ele nos traz, tudo que você precisa saber se está pensando em comprar um Nissan Kicks desse daqui. Então bora pro vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com cupom BONANI10, você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com cupom BONANI10 você ganha 10% de desconto. Galera, então esse aqui, modelo exclusivo, pra quem não sabe, é a versão mais top do Nissan Kicks, bacana pra caramba, é uma versão aí sensacional, com vários opcionais, uma tecnologia imensa. Vamos começar mostrando aqui galera, primeiramente, a parte da frente dele, né? Para-choques na cor do veículo, olha como que ficou a nova frente do Nissan Kicks, aqui a gente tem lanterna diurno, em LED, tudo legal, esses detalhes em cromado aqui, aqui também em cromado, farol de neblina, aqui embaixo a gente tem mais esses detalhes em cromado no para-choque, toda essa parte em black piano, bem bonito mesmo, aqui o símbolo Nissan, tá vendo? Maravilhoso, ficou bem agressivo essa nova frente do Nissan Kicks, conseguimos perceber galera, que ele tem vários detalhes em cromado e também black piano, tá? Isso que ficou aí bem legal, aí deixou ele com ar bem luxo. Aqui nós temos retrovisores na cor branca, na cor do veículo mesmo, saídas das setas no retrovisor, na lateral, alargador aqui galera, escrito Kicks, maçanetes na cor do veículo, tem a abertura aí também galera, chave é com sensor de presença, então consigo abrir o carro por aqui mesmo, certo? Aqui em cima, temos esse detalhezinho aqui, é um prateado bem bonito, e detalhe galera, esse aqui exclusivo, você pode pedir com a cor do teto preta, black piano também, ou branco normal na cor do veículo que você preferir, certo? Aí aqui a anteninha bem legal também, bem discreta, aqui atrás a gente tem esse detalhe aqui no veículo, olha que sensacional. Agora já na traseira galera, a gente consegue perceber que está quase a mesma coisa do antigo, né? Mas olha aqui, temos sensor de ré traseiro, beleza? Olha que interessante, temos aqui galera, o Nissan, todo esse detalhe aqui galera, da lanterna, acompanha tudo, tá vendo? Da cor da lanterna, acompanha toda essa parte aqui, olha aí, que bacana. Limpador traseiro, desembaçador traseiro do veículo também, olha aqui, na parte de trás, esses detalhes. Ele possui rodas de liga leve diamantadas, nas medidas 205,55, aro 17. Muito bonita essas rodas diamantadas. É quase parecido com a mesma do SL, antigamente tá galera, 2018, etc. Lembra bastante, por quê galera? O SL antigamente era o mais top da categoria, agora passou a ser o exclusivo, beleza? Aí vamos abrir o carro para vocês verem a parte de dentro. Pessoal, o que eu achei bem legal desse carro foi o interior dele, certo? Esse aqui está com mil quilômetros. Aqui nós temos as portas em plástico duro mesmo nessa parte. Aqui é revestido em couro, tá pessoal? Vidros elétricos nas quatro portas, temos aqui os retrovisores elétricos. E olha o acabamento desse couro, tá galera? Eu achei bem legal esses bancos em couro, ó. O som da Bose, é bom pra caramba galera, top demais esse som da Bose. Olha aqui ó, esse detalhe do banco, ajuste de altura no banco também é manual, não é elétrico. Acho que poderia ser elétrico né galera, pensando bem. Aí a gente tem aqui, start stop, vou dar uma partida no carro, dá uma olhada galera. O retrovisor já tem um rebatimento automático. Ó, Nissan, direção elétrica. Aí nós temos toda essa parte aqui galera, em plástico duro mesmo. Ele não é nenhum soft touch, poderia ser soft touch também. Aqui já é um soft touch, tá galera? Um couro aqui, nessa parte, nessa parte aqui também, ele possui essa multimídia maravilhosa. E detalhe galera, a tecnologia dele é bacana, porque ele possui câmera 360 graus, tem várias funções, entendeu? Ó, bem interessante. Aqui a gente tem o painel dele, todo digital nessa parte aqui desse lado. Esse lado não é, mas esse lado já é digital, entendeu? Ó, tem bastante função, ó, bem interessante. Ó, a multimídia. Aqui a multimídia a gente já tem Apple CarPlay, Android Auto, carregamento por indução. E esse aqui galera, ele possui o câmbio automático de 6 velocidades, motor 1.6 e 113 cavalos de potência. Tá vendo, ó? O carro é bonito pra caramba. E assim pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês, né? O legal desse carro é que ele é um SUV que tá ganhando bastante mercado. O mercado dele tá muito bacana, muita gente gostando desse carro. Hoje em dia aí, a maioria do pessoal tá querendo comprar ele por conta do custo-benefício dele, porque assim, você pega um SUV topzão, certo? Que tem uma tecnologia imensa e o preço um pouco mais em conta, entendeu? Ó, ele tem airbag no motorista, passageiro, tem airbag nas laterais aqui, ó. Tá vendo? Nas cortinas. Aqui também nas laterais dos bancos. Olha o acabamento dele aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui nós temos o porta-luva, o ar-condicionado dele aqui, galera. Tá vendo, ó? Digital nessa parte aqui, entendeu? E olha as funções. Tem várias funções aqui, a multimídia. Porém, esse vídeo aqui é mais rápido, tá galera? Temos aqui, ó, o piloto automático também do veículo. A buzina dele. Olha aí, que legal. Aqui, galera, eu, no caso, tenho 1,87m, tô extremamente satisfeito com ele, certo? Achei ele bem confortável, não achei ele um carro ruim, questão aí de acabamento, etc. Acabamento, eu acho que aqui poderia ser soft touch, as portas poderiam ser em couro aqui também. Mas ele é bem espaçoso. Tânico de combustível localizado no lado do motorista, certo? Aqui atrás nós temos as portas em plástico duro mesmo. Aqui, essa parte em couro também, certo? E eu vou entrar aqui pra vocês verem. Ó, o espaço interno dele, galera, é bem legal. O que eu acho ruim, por eu ser grande, eu tenho 1,87m, é que aqui, galera, bate bem minha cabeça, tá? Nessa parte aqui vai bater minha cabeça, então isso aí eu acho que é um ponto meio negativo. Duas pessoas do meu tamanho vai satisfazer nas laterais aqui, porém, em cima, às vezes, a gente não vai ficar tão confortável assim. Mas, interessante, 3 crianças, adolescentes e tal, vai satisfazer. Tem um descansa-braço aqui, aqui a gente tem uma entrada USB, desse lado, aqui pra guardar algumas coisas, né? Dá uma olhada aí, que interessante esse carro. Vou mostrar pra vocês também o porta-malas dele, tá? Vamos lá, vou dar uma desligada nele aqui, pra mostrar pra vocês o porta-malas. E assim, galera, ele é bem tecnológico. O que ele tem? Correção de faixa, entendeu? Detector de fadiga, todos esses itens aqui, ele nos traz, entendeu? Ele é o mais top. Aqui é o câmbio, nessa parte de Black Piano, P, R, N, D, L, tá vendo? Dois porta-copos. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o porta-malas desse carro aqui, ó. Bem bonito mesmo, galera. Ó, dá uma olhada. O porta-malas dele possui 432 litros, então ele é bem grande, tá, galera? Pra você ter uma ideia, Jeep Compass, se eu não me engano, tem 410 litros. Esse aqui são 432 litros, então ele é um SUV que traz aí um acabamento legal, entendeu? O espaço interno, melhor ainda. Questão assim, na parte da frente, motorista, passageiro, vai ficar extremamente confortável. Porém, galera, aqui atrás, digamos assim, uma pessoa maior, 1,90m, etc., vai ficar incomodando essa parte aqui só. Mas de resto, galera, achei bacana pra caramba. Essa parte aqui, ó, bem espaçoso, tá? E outro detalhe do banco é bem bacana, ó. Esse detalhe todo do banco, eu achei muito bonito, entendeu? E assim, porta-malas dele com um grande espaço interno, né? Isso aí é um belo de um ponto positivo. O motor dele, 113 cavalos de potência, 1.6, câmbio automático de 6 velocidades. Muito bom pra caramba. Comprimento dele, as dimensões, né? Pra você saber se vai ser um SUV grande ou não, se vai te interessar. Comprimento dele, da parte de trás até a parte da frente, nós temos 4,31m. Distância entre esse, de uma roda até outra roda, é 2,61m. Aí a gente tem, galera, o peso dele é de 1.139kg. Não é tão pesado pra um SUV, ele é bem leve, por isso que ele é bem econômico também. Daqui a pouquinho vai ter o consumo. A largura dele, de uma lateral até outra lateral, nós temos 1,76m. Bacana, um carro assim, digamos assim, bem largo, tá, galera? Bem interessante. A gente tem a altura dele de 1,59m, beleza? A altura total dele. O estilo dele é bem bonito, né, galera? Fala a verdade, dá uma olhada do jeito que esse carro ficou, beleza? Aí, galera, nós temos, então, a velocidade máxima dele também de 175 km por hora. Aceleração de 0 a 100 em 11.8 segundos. Carrinho bem potente, bem interessante aí, motor 1.6, flex. É bem legal esse carro aqui, tá bom? Olha o design dele aí. E eu vou passar pra vocês o consumo rapidinho dele agora. Na cidade, galera, esse carro, ele chega a fazer no álcool mais ou menos 7,8. Na gasolina, uns 9,5, até uns 10, 10 e pouquinho. É bem econômico, por quê? Porque ele é automático, ele é um SUV, ele é maiorzão, entendeu? Então, ele deixa, assim, um ponto positivo nele é a economia. Já na estrada, galera, ele chega a fazer mais ou menos aí uns 8,5, 9,5 não álcool, certo? E ele chega a fazer até uns 13,5, por aí, na gasolina, tá? Então, é extremamente confortável esse carro, é extremamente econômico, bom pra dirigir, entendeu? Em breve, se a gente conseguir, eu trago mais alguns vídeos dele aí, tá? Mas aqui são as primeiras impressões, mostrando os primeiros detalhes desse carro. Olha aqui, o novo símbolo da Nissan, ficou bem bonito, tá vendo? Olha que carro maravilhoso. Temos aqui a chave, aqui, ó, com sensor de presença, olha aí. Pontos positivos, galera, que eu achei legal do carro, acabamento, banco de couro, bem legal, tecnologia dele, muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês como que é a câmera 360 graus dele. Agora, dá uma olhada. É bem interessante mesmo, achei um carro legal, tá? E assim, ponto negativo, eu acho que poderia ter uns, aqui, ó, soft touch, aqui em cima também um soft touch, pra melhorar, né? Assim, o acabamento do carro, mas de início, galera, assim, você vai ver outros carros, não tem esse acabamento tão legal, ou então até mesmo essa tecnologia. Por exemplo, Volkswagen hoje, ainda não tem uma câmera 360 graus, né? Pra você ter uma ideia. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou colocar a marcha ré, só pra você ver, ó. Coloquei a marcha ré, olha que interessante, galera. A gente tem a câmera de ré aqui, certo, ó, ela acompanha tudo certinho. Aí a gente tem também, galera, aqui a 360 graus, entendeu? Ela vê tudo, assim, ela projeta a parte externa aqui e você consegue ver certinho, ó. Aí tem os modelos aqui, câmera, tá vendo? Você consegue ver nessa lateral, consegue ver somente atrás, consegue ver aqui tudo certinho. Então, isso é um ponto bem positivo do carro. A tecnologia, painel aqui totalmente digital, só desse lado que não é, que poderia ser também, certo? E esse aqui é o mais top, exclusivo. Ar-condicionado aqui é digital, entendeu? Poderia ser dual zone, poderia, tá, galera? Mas tem muito ponto positivo esse carro, sim. Eu achei, beleza? Vou desligar ele aqui. E assim, ele, esse aqui, 2023, galera. Você vai conseguir com um preço bacana esse carro, com certeza. Não deixa a desejar, certo? Ó, ficou bem interessante, né? Em breve, galera, a gente vai fazer um vídeo mais completo dele, mostrando pra vocês aí, test drive, toda a tecnologia dirigindo ele também, entendeu? Mas já deixa nos comentários o que você achou do novo Nissan Kicks, modelo exclusivo, que é a versão mais top da categoria do veículo, tá? Galera, esse foi o vídeo, então. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante pra gente. E se você tá pensando em comprar um carro agora, futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros. Olho no carro, com o cupom BONANI15, você tem 15% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se tem passagem pro leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI15, você tem 15% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!